Música O deputado Sargento Lima defendeu em plenário a retomada das aulas em escolas infantis particulares e lembrou que ele e o deputado João Amin já protocolizaram projetos neste sentido. Existe uma preocupação com as escolas, os centros de educação infantil, as escolas particulares infantil que praticamente tiveram perdas no montante de 75%. Isso é seríssimo, seríssimo. O desemprego gerado é muito grande, talvez em cidades onde tenha uma ou duas escolas que prestam esse tipo de serviço, ele não seja tão sentido em grandes centros, onde nós temos o exemplo na cidade de Joinville, quase 300 mil famílias precisam deixar os seus filhos em algum lugar. Por isso que eu faço esse questionamento. O deputado Bruno Souza também defendeu o retorno das aulas. Se a escola quer abrir e os pais decidem enviar os seus filhos, os pais devem ter essa liberdade. Nós não podemos simplesmente colocar uma alcunha de pai que não ama os seus filhos, porque os pais estão observando as evidências científicas, estão vendo que mesmo a população global de crianças somar hoje 24% do total de seres humanos na Terra, existem apenas 2% de contaminados que são crianças. O deputado doutor Vicente Caro Prezo lembrou que o governo do Estado está elaborando um plano estadual de contingência para a educação, prevendo a reabertura das escolas no dia 13 de outubro. São cinco grupos de trabalho que incluem profissionais da saúde, da educação, ministério público, sindicatos e outras instituições que constroem protocolos necessários ao retorno das aulas. A Assembleia Legislativa participa por meio das comissões de educação e de defesa dos direitos da criança e do adolescente, esta última presidida pelo parlamentar. Falamos de um documento fundamental para que os estudantes catarinenses possam voltar às escolas com segurança. Um documento que trata da vida de 22% da população de Santa Catarina. Alunos que estão matriculados nas 1.270 escolas estaduais, nas 3.896 municipais e nas 1.295 escolas particulares. O deputado informou ainda que decidiu enviar indicação ao governo do Estado, pedindo crédito emergencial para as escolas particulares. De acordo com ele, são 800 creches em Santa Catarina, paradas e pagando salários, direitos trabalhistas e manutenção dos estabelecimentos. Já a deputada Marlene Fengler decidiu enviar pedido de informação ao governo do Estado para saber se há um plano de retomada das aulas com apoio pedagógico e psicológico à comunidade escolar. Nós vamos ter uma volta às aulas com alunos que vão ter sérios problemas psicológicos, emocionais, que vão voltar com uma defasagem muito grande no convívio social, vão ter problemas de comportamento, os professores vão ter uma dificuldade muito grande porque tiveram que se adequar à realidade, como disse o deputado Vicente, no andar da carruagem. E certamente terão que ter um apoio pedagógico muito grande com equipes multidisciplinares que possam dar um suporte pedagógico, psicológico, tanto para os professores quanto para os alunos e também para os pais. A deputada Luciane Carminati levantou um outro problema. A parlamentar destacou a divulgação do relatório de avaliação e monitoramento do Plano Estadual de Educação, que em 2015 estabeleceu metas a serem cumpridas até 2024. Uma das preocupações é que milhares de crianças catarinenses estão fora da escola. Os dados são de dois anos atrás, bem antes da pandemia. Esse relatório não está tratando das crianças fora da escola na pandemia. Esse relatório é resultado da análise de 2018. Cerca de 10 mil crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola em Santa Catarina, ainda que as matrículas sejam obrigatórias nesta idade. A deputada destacou ainda outros dados do relatório, como por exemplo, a falta de 2.200 vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e as mais de 15 mil crianças de 6 a 14 anos que não frequentaram o ensino fundamental em 2018. Sem contar os milhares de adolescentes que não concluíram o ensino fundamental ou não chegaram ao ensino médio. Como deputada estadual e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa e integrante da comissão responsável pelo relatório, nós denunciamos o resultado da meta relacionada à educação em tempo integral. O relatório apontou que ao invés de aumentar o número de matrículas nesta modalidade, está diminuindo ao longo dos anos. O governo está cortando vagas em tempo integral para conseguir receber todos os alunos.